Olá você cliente Potiguar Máquinas Estamos aqui com o nosso mecânico especialista Fabiano Fabiano, o que você está fazendo nesse travete, Fabiano? Boa tarde, amigo Aqui nós vamos demonstrar um pouco sobre a nossa manutenção na Potiguar Máquinas Essa travete, uma travete Sonsá Vezinha um cliente Não é direto de trás, montando de correia Porém, nós fazemos todo o processo de desmontagem Pra você ver aqui como estão as peças todas sujas O bloco Aqui tem o mangueiramento, está danificado Vamos ter que colocar todo o mangueiramento Encode, solenoide de motor de passe Enfim, vamos lavar todas as peças Dar polimento, em seguida montar, regular E deixar ela perfeita para o cliente produzir Sua máquina quebrou, caro cliente Potiguar Máquinas consertou Anota nosso WhatsApp Oitenta e quatro nove oito um setenta Quarenta e dois zero seis Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá